E aí, mano, beleza? O Roblox aqui lançou esse novo item no catálogo, tá? E você pode ver que é do evento da Nurse, que é esse evento aqui que tá rolando, né? Acho que muita pessoa já conhece, se você tá acompanhando aí o canal. E esse item aqui, ele vai tá se tornando Illimited, tá? Então, você pode ver aí, ó, 150 Robux é um item, né, feito aí pela conta do Roblox. Eu não sei se você sabe, mas todos os itens, por enquanto, né, é feito pela conta do Roblox, é item Illimited. Porque, por enquanto, o GC não pode fazer itens Illimited, beleza? Então, eu não sei se eu vou tá pegando esse item, mano. Não é um item que tá sendo tão divulgado, né? E não sei, você sabe, mas normalmente os itens menos divulgados, a chance deles aumentarem o valor, né, é maior. E item de menina, eu acho que também, mano. Sei lá, eu acho que a comunidade do Roblox é mais de homem, né? Então, eu acho que por isso que, mano, tem muito item de menina, você vai ver o valor que tá custando. Eu peguei um rosto de menina, tá 10 mil Robux hoje em dia. Teve um vestido que tava valendo aí, não sei nem quantos Robux, acho que 500 Robux, e hoje tá valendo uns 90 mil Robux, mano. Tipo, mano, muito caro, né? E isso daqui eu não sei, mano. Eu acho que não tem um gênero, né, em específico desse item aqui, beleza? Eu vou tá pensando, eu não sei se eu pego. Comenta aí se você vai tá pegando esse item, tá? Então, o vídeo foi isso, também se você tem gostado. Se você quiser, vai no meu seguidor do Discord, dá like aí. E é isso, fica com todo mundo, com Deus e fala! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!